É isso aí rapaziada, mais uma novidade aí pra você tá comprando aí, beleza? Na minha loja virtual, é só entrar no meu site, é www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Cavaquinho de jacarandá, da Marquês de LED, beleza? Aqui é o seguinte, vamos para os detalhes aqui, ó Aqui você tem um afinador eletrônico aqui, certo? Confere aí, vai tá batendo as cordas, vai tá afinando aqui, beleza? Aqui tem que subir mais um pouquinho, afinação, chegou Aqui você tem a parte de volume, que você regula o volume das cordas aqui Beleza? E tem um detalhe aí, vai lá Cair, apaga a luz aí Cair, pra mostrar o detalhe pra rapaziada aí O detalhe é o seguinte, hein? Tem a luz de LED aí, você pode tá apagando, pode tá acendendo, é fazendo o seu bonito show aí, beleza? É isso aí rapaziada, cavaquinho da Marquês, beleza? Já quero andar, tem lá no meu site, lá é só entrar em contato comigo, mandar e-mail pra mim Emerson Braza, arroba gmail.com E esse cara aqui é o Silvio, já tá vendido já Esse aqui vai pro Vanderlei Silva, beleza Vanderlei? Queria agradecer o contato, agradecer a confiança aí Lá da cidade de Guarani, Minas Gerais, beleza? Logo, logo já vou estar embrulhando pra você Beleza? Mandando pra você amanhã mesmo já tá no correio, beleza? Valeu Vanderlei, muito obrigado pela confiança no meu trabalho aí, valeu? Esse aqui é seu, Vanderlei, um abraço Obrigado, tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.